E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal. E dessa vez galera, nós vamos falar da atualização que teve agora na terça-feira, dia 25, né? Madrugada, na madrugada do dia 25. E do novo, nova modalidade do KVK, que vai aparecer aí nos reinos pares. Por que nos reinos pares e não nos reinos ímpares? Não faço ideia, galera. Não faço ideia. Aqui, deixa eu ver aqui o reino, choque de reino, rapaz, aqui ó. Choque de reino, né? E ele só aparece nos reinos ímpares. Então galera, se você gosta desse tipo de vídeo, de um review, de atualizações, não deixe de deixar o seu gostei aí embaixo. Vamos tentar bater a meta de 200 likes, isso me ajuda bastante. Isso me ajuda a divulgar o vídeo. Se você puder compartilhar também, pra que mais pessoas, né? Atingam esse conhecimento. Eu agradeço pra caramba também. E se você ainda não é inscrito e quiser me ajudar, é só clicar aí no botãozinho vermelho do lado. Não custa nada, é de graça e vai me ajudar ainda pra caramba também. E vamos lá pro vídeo, galera. Bom, como eu falei com vocês, teve uma atualização no dia 25, na madrugada do dia 25, né? E acrescentou um choque do reino, choque de reinos com a bola do Lordes, velho. Isso daqui vai dar pepino. Por que? Já dá pepino quando tá no mesmo reino. É, a grande real é essa. Já dá pepino quando tá no mesmo reino, meu querido. Por que, velho? É bem complicado isso aqui. O nego fica reclamando que fica roubando a bola dos outros e tal. Eu, particularmente, não fico gastando o relacador pra poder... Pra poder empurrar a bola até... Até a base, não, velho. É, jogou a bola ali na grama, eu pego, pulo e vou, tá ligado? Mais ou menos assim. Vai ter também o bônus do território, é, defesa do território adicional, registro de defesa. Isso aqui é, velho, essa é a coisa mais importante dessa atualização. De verdade. O Lordes acertou em cheio uma coisa que a gente precisava muito, muito mesmo, muito. Isso daqui, o Lordes, assim, mandou muito bem. Mandou muito bem. E o que é isso aqui? Se vocês não entenderam ainda do que é esse registro de defesa, você vem aqui, ó, galera. É... Tá vendo aqui agora que aparecem os minutos embaixo? E quando você tá em horas, também aparece... Na verdade, quando você tá em minutos, ainda aparecem os minutos embaixo. Enquanto tá em hora, né, aparece dez horas, nove horas, oito. Quando passa pros minutos, aparece trinta em um minutos. Aí passa trinta, vai, vai reduzindo. Velho, isso aqui é muito bom. Isso aqui. Porque aí você fica ligado ali no tempo que acaba. E outra coisa muito boa, né, que é o registro de escudo, galera. Registro de escudo. Olha isso aqui. Você... Muita gente reclamava de o escudo ter caído, é... Assim... Eu botei o escudo de vinte e quatro horas e o escudo caiu antes do tempo e eu fui zerado. E aí você não podia fazer nada, porque... Cadê a prova, sabe? Era a sua palavra, conta a palavra... Conta a palavra não, conta nada, né? Porque... Como é que ia fazer? Você botou escudo e... Você não tinha prova que você tinha botado aquele escudo. Eu, particularmente, toda vez que tinha alguma atualização mais pesada, eu colocava... Eu coloco... Colocava não, eu coloco. Eu coloco escudo, coloco antissondagem de vinte e quatro horas e ainda coloco set de guerra. Beleza? Toda vez que tem uma atualização mais pesada, sim, eu coloco tudo isso. Porque, é... Velho... Eu não posso botar meu cartilho em risco por causa de uma atualização, sim, hein. Atualização pequena dessa. Então, toda vez que tem uma atualização que vai mexer um pouco mais no jogo, eu vou e... Faço esse passo a passo. Coloco antissondagem, coloco set de guerra. E aí, se por acaso o escudo cair, pelo menos já tá ali com set de guerra e com antissondagem. E aí, velho... Pelo menos no meu castelo eu tenho que vir com agrupamento e tudo, né. Então, pelo menos a gente tenta... A gente cai aí, lutando, né. De qualquer forma, galera, isso aqui é muito importante. Muito importante mesmo. Porque agora a gente tem uma prova pra dizer assim, olha... GG, eu coloquei o escudo de vinte e quatro horas. E aparece aqui o bônus. Aqui tá o bônus que a gente colocou, que é o escudo. De vinte e quatro horas, de oito horas, de quatro horas. Eu fiquei fazendo os testes aqui. E todos esses aqui, galera, eu quebrei antes do tempo, tá vendo? Ah, não apare... Ah, foi mal. Eu vou explicar uma coisa pra vocês aqui. Aqui aparece o quando eu coloquei. E aqui aparece o tempo estimado que ele vai acabar. Porém, se eu chegar aqui e renovar o escudo ou quebrar ele com a fúria, né, sondar alguém, atacar alguém, ele vai terminar e registrar o horário que terminou. Então, esses aqui, ó... Eu não terminei no horário que eu coloquei, por exemplo, vinte e quatro horas, eu coloquei três horas da manhã. Deveria terminar aqui às três horas da manhã do outro dia. Mas não, dezoito horas eu sondei uma pessoa. Acho que foi alguém que eu queria até zerar, não sei. E aí... Eu quebrei o escudo, fica aqui o registro de que horas ele quebrou. Então, eu tenho isso aqui como base, galera, como prova, pra poder falar no e-mail, pra poder reportar no e-mail. Que eu falei, olha, eu coloquei o escudo, o registro tá até que horas e eu... Né? E eu tinha isso aqui como prova. Eu botei o escudo e o escudo quebrou antes. Beleza? Bom, é... Deixa eu ver mais aqui. Bom, teve atualização também dos castelos abandonados. Dizendo que você pode chamar seus amigos de volta. Aqui em notícias, você vem aqui em notícias e coloca... Aqui, ó. Retorne para a glória. Você abre aqui e aqui aparecem os pontos, galera. Se você conseguir retornar uns castelos de nível 25, você ganha 300 pontos. Do level 18 ao 24, você ganha 200. Do level 10 ao 17, você ganha 10 pontos. Se você conseguir fazer o seu amiguinho retornar, você ganha esses pontos. E eu acho que seu amiguinho ganha também. Você ganha, por exemplo, a recompensa de retorno e seu amiguinho... Na verdade, você ganha a recompensa de convite e seu amiguinho ganha a recompensa de retorno. E essas recompensas, galera, tá aqui embaixo, ó. A caixa presente, que é a melhor... A melhor é a de 500. Eu vou pular logo pra de 500. Ela te dá uns baús legais. Que é um baú de infernal. Um baú de azulado. 40. Então, é um baú de graça, galera. De baú é dinheiro. Como eu já falo direto com vocês. Baú é dinheiro. Então... Se tiver amiguinho aí pra chamar de volta, chama. O baú de 300, galera, ó. Aqui, ó. Vem ba... 50. 50. É... Como é que diz? Baú da garganta, ó, velho. Isso aqui é muito bom. Muito bom mesmo. Então, se tiver amiguinho aí desistindo do jogo, ou desistiu do jogo, chama de volta. Manda teu negócio... Você clica aqui, ó. E entrar. Lá vai aparecer o código seu. E aí você só digita o código lá. Pede pro seu amiguinho digitar o código de retorno. E aí você vai ganhar esses pontos pra poder... É... Pra poder ganhar esse baúzinho. Vai ganhar os pontos e aí você recolhe no baú. Basicamente isso, galera. É legalzinho aí. Foi um modo incentivo aí que a GG usou pra poder você chamar seu amigo de volta. O seu amigo tem a chance de retornar pro jogo, né. A GG tem a chance de recuperar um jogador que tinha desistido. E você ainda ganha com isso. Então, show de bola. E por último, o KVK aqui, galera. Que tá no UXU. E como eu falei. Velho. Além dos... Olha, alguém se inscreveu. Mas é porque eu tirei o... É, eu tirei... Tá sem o Steam Labs aí. Não vai aparecer quem foi. É... Basicamente... Vai continuar com o Vorm. Né? As guerras normais. Pra quem não sabe o que KVK é é guerra entre reinos, galera. Pra ser o seu primeiro KVK. É basicamente uma guerra entre um reino contra outro reino. É Kingdom vs. Kingdom. Isso é o KVK. Ok? É... Ele... Vai continuar com o ponto ação aqui. Normal. Matando soldado. É... Destruindo armadilha. Tá ocupando a base. Ocupando os portes. Normal. Normal. Só que agora você também vai ganhar pontos. Chutando bola em nenhum inimigo. E acertando os Worms também, velho. Eu não sei como é que vai ser isso. Assim... Sinceramente, eu não sei. Será que vai ter muita gente fazendo isso ao invés de participar da guerra mesmo? Não sei, velho. Não sei. Outra coisa também. Tá vendo o que tem aqui? Existe diferença nas regras de ocupar o Wunder e tal. Isso aqui só vai aparecer lá. Então eu não faço ideia de qual é essas regras. Talvez mude a pontuação que você ganha por minuto. Talvez mude alguma coisa ali. Infelizmente, não dá pra saber até aparecer lá, né? É... Não apareceu ainda. Na verdade, só vai aparecer dia... Dia 29 às 2 horas da manhã. Aqui tá 3, mas é porque eu tô no BlueStacks e ele é uma hora adiantado. Mas é 2 horas da manhã do dia 29. De qualquer forma... É... Eu queria muito saber o que é disso aqui. Se ele vai realmente mudar a pontuação. Se vai fazer, por exemplo, diminuir a pontuação de quem ocupa as fortes. Pra poder dar mais pontuação pra quem chuta as bolas na... Na... Nas bases. Sei lá, não sei. O choque entre reino é normal. Isso aqui é protegido... Não vai acontecer nos reis protegidos. Isso sempre acontece. Normal. E... Eu tô meio... Vocês estão vendo o fundo daí, galera? Porque eu tô meio com o reinite. E... É... Os reinos ímpares não vão participar. Não sei o porquê disso. Eu tô no reino par. Infelizmente, eu vou participar. Eu queria normal, velho. Na verdade, eu queria muito que fosse um reino 3... É... 3x3. Ou 4... Na verdade, 4 reis envolvidos. Ou 3 reis envolvidos. Então, é melhor quando acontece o KVK-5. Porque você tem mais chance de pegar soldados inimigos. Quando você cai no reino 1x1... Você acaba... Tendo contar muito com a sorte de ter... Cair no reino que seja ativo. Se você cair contra o reino inativo, velho. Lenhor. Você não vai pegar nada de ponto. Nada, nada, nada. É complicado pra caramba isso. Tomara que a gente pegue um reino ativo. Outra coisa também. Como vai ter o KVK? E como é que é praxe no canal? Vai ter live. Vou começar umas 2 ou 3 horas da tarde no sábado. Beleza? 2 ou 3 horas da tarde no sábado. Não... Galera. Como isso aqui é novo. Isso aqui é novo. Não come... Velho. Não comece em 2 horas da manhã seu KVK. Espere um pouquinho. Espere um pouquinho. Ouçam a voz da experiência. Sério. Por favor, galera. Por favor. Por favor. Ouçam a voz da experiência. Geralmente, quando eles tem atualização, assim, que eles vão acrescentar alguma coisa no KVK, que eles vão... Que eles acrescentam, assim, alguma coisa... Mudam alguma forma do KVK de acontecer. Quando eu acrescentar, por exemplo, o ponto dobrado, o reino, essas coisas... Geralmente, acontecem alguns bugs nas primeiras horas. Quais bugs são esses? É o bug de você não conseguir migrar pra outro reino com o relocador. Você fica naquela brincadeira aqui. Quando você clica aqui pra poder migrar pra outro reino, ele fica com a telinha carregando tudo aqui e não vai. Não vai de jeito nenhum. Não vai de jeito nenhum. Então... E assim... Se você ativa a fúria e depois faz isso, e às vezes o jogo cai e aí volta... É bem complicado isso, velho. Bem complicado mesmo. Não. Não tenha pressa, não. Dá uma meia hora ali. Espera mais ou menos meia hora. Uma hora pra começar o KVK. Se você for lutar de manhã mesmo. Começa seu KVK a 3 horas da manhã. Se você for lutar de manhã. Logo no início. De madrugada, na verdade. Eu, como faço live, eu não vou poder começar esse horário. Eu até acho que vou estar acordado, mas eu não vou começar esse horário. Eu vou começar mesmo às 3 horas da tarde ou 2 horas da tarde no sábado. Então vai ter live sim, galera. Vai ter live. Esperem no canal. Se você não for notificado, já tá aqui o aviso sobre a live no sábado, galera. Ah, e outra coisa. Tá aí nos comentários... Nos comentários não, na descrição. Alguns links de uns vídeos épicos que saiu esses dias, velho. E também tem... Eu acho que vou deixar um link do TWD. TWD King. Da gente zerando, soberando, velho. Foi top também. Vou deixar aí nos comentários também. Porque foi muito bom, velho. Foi muito bom. Foi muito bom mesmo. Então dá uma passada lá, galera. Dá uma passada no canal dele. E dá uma passada também nesses vídeos. Se você gosta de pessoal sendo zerado... Tem aí, velho. Tem aí nos vídeos. E muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que eu falei de tudo, né? Da atualização. Deixa eu ver. Ah, outra coisa muito importante. Eu tava quase esquecendo, velho. Eu tava quase esquecendo. O relatório de batalha vamos esperar agora em 90 dias. O relatório de batalha é isso aqui, ó, galera. Esses relatórios que a gente salva aqui, ó. Tá vendo? Esses guerras aqui que a gente salva. Ele vai esperar em 90 dias. Isso é ruim pra gente. Pra gente. Mas pro servidor vai ser ótimo. Porque vai quebrar o banco de dados. Imagina aí. 170 milhões de contas. Que é o que o Lorde Mobile hoje tem de download. Todas essas contas guardando um pouco de relatório. Guardando 100 relatórios o tempo todo. É muito relatório. E algumas contas dessas estão abandonadas. E aí você vê que aquele relatório ali pra sempre pesando no servidor. Em 90 dias, aquele ali tem meio que uma limpeza do servidor. Que vai ficar mais leve. E eu acredito que seja esse o intuito da atualização de 90 dias. Pra gente que faz conteúdo, vai ser um pouco mais complicado. Porque a gente... Eu mesmo tenho um relatório, velho. De... Olha aqui. Eu tenho um relatório, sabe de quando? De 2016. Eu tenho um relatório de 2016. Ó, de 27 de nove de 2016. Entendeu? Um cara me atacou. Eu guardo o relatório aqui de lembrança. Isso aqui, ó. Nem tava na S7. BZK. Nem antiga. Nem lembro mais como era. Assim, eu guardo as coisas porque eu gostava, tá ligado? Gostava aqui, ó. O pessoal me atacando. Eu gostava aqui de ver e tal. Mas... Eu entendo que realmente isso seja necessário pro servidor. Eu entendo que isso seja necessário pro servidor. Então, tá de boa. Tá tranquilo. É... Ok. Né? É... Boa pra frente. E o jogo segue, né? E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço. Valeu. E... Fui! Fui! Tchau, 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 tchau. E aí, tchau, tchau, tchau.